Música Olá, estamos com você mais um momento e este é um momento muito especial, o momento de abrir a Palavra de Deus, abrir a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje vamos abrir a Palavra de Deus numa passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos falar sobre a oração, vamos falar sobre mulheres que oram, homens que oram, mães que oram, pais que oram e famílias que permanecem de pé. Famílias que têm vitória, famílias que são conduzidas a uma vitória, uma libertação, a um momento novo por causa da oração de uma pessoa. Alguém está orando, alguém está ali segurando aquela família na oração e é tão importante isso. E nós vamos então hoje falar sobre a importância da intercessão e também baseados numa história verídica de Atos, capítulo 12, aonde um grupo de pessoas estavam orando, intercedendo. E como Deus fez um milagre na vida de uma pessoa por causa daquele grupo de oração, daquelas pessoas que estavam orando por esta pessoa e como a história dela mudou por causa da oração intercessória. Então hoje eu convido você, você que já ora, que já está engajado num projeto de oração por alguém, por um familiar, por um filho, por uma circunstância, por pessoas, por amigos, por parentes, eu não sei quem é o alvo da tua oração, mas eu sei que Deus, Ele responde, Ele ouve. E tem algumas estratégias, digamos, algumas coisas importantes que seria muito bom você e eu estudarmos hoje e entendermos para que a nossa oração seja mais efetiva, seja aquela oração realmente que venha tocar o coração de Deus. E eu convido você hoje a estar comigo neste tema, neste assunto, nesta manhã e eu sei que vai ser muito bom esses momentos com você. Deus te abençoe, você está ligado no canal de Jesus, o lugar certo, o canal que transmite Ele e tudo que Ele tem é bom. Então, bem-vindo ao programa Abrindo a Bíblia. Eu agradeço a Deus pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas e agradeço a ela por estar nos vestindo todos os dias, abençoando este ministério com essa parceria. E se você quer conhecer a loja da Nelly, eu recomendo você a visitá-la. Visitar a loja, pega esse número que está na tua tela, liga para ele, é o número que está aí, o 9136382, para você falar com a Nelly, fazer uma agenda, agendar aí a tua visita, a loja dela, para você conhecer muita coisa bonita. É uma coleção nova que está ali aguardando, preços bons, acessórios, tudo o que você precisa para ficar mais bonita ainda. E quero mandar um abraço bem caloroso, bem gostoso, para essa pessoa super legal, uma pessoa muito maravilhosa, que é a Nelly. E também agradeço a Deus pela parceria que este ministério tem com o Centro de Beleza, Adriana Oliveira. E quero também, nesse momento, enviar um abraço, um super abraço a essa super pessoa também, muito legal, muito assim, para cima, muito alegre, que é a Adriana Oliveira. E agradecê-la por essa parceria conosco aqui, no Ministério da Palavra. O telefone da Adriana está aí na tua tela, é o 91119-4274, para você entrar em contato com ela, conhecer o trabalho dela, o salão, e você ficar bonita também. Eu agradeço a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, liderada pelo pastor Jonatas Câmara, uma igreja atuante, uma igreja de visão, e uma igreja missionária também. Na tua tela você vai ver o site da IADAM, você vai poder entrar e conhecer um pouco melhor, não somente da IADAM, mas de um braço muito forte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, que é a Faculdade Boas Novas, que é uma escola de excelência. Você vai conhecer também a FBN, o site dela, que está na tua tela, os cursos, tem um telefone de contato aí também para você anotar, ligar, e também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Esse programa é um oferecimento também de todos os semeadores da Boas Novas, você que semeia neste solo fértil, que leva a Deus. É isso que a Boas Novas faz. Ela não leva bobeira, não leva coisa que vai denegrir você ou tua família, tirar a tua paz, ela vai acrescentar, porque ela vai levar a Deus, leva a palavra de Deus, leva coisa boa, esperança, leva cura, leva libertação que há em Deus, para você. Então hoje, louve a Deus e seja conosco um semeador deste grande projeto de Deus. É uma missionária. A Boas Novas, as pessoas, geralmente à noite, elas dormem, para repor força, para o dia seguinte trabalhar, estar de pé. A Boas Novas não dorme, 24 horas, transmitindo palavras de vida, transmitindo louvores, música, clips, entrevistas, mensagens. É um canal que está 24 horas trabalhando para o reino e levando Jesus para a tua família e para você. Então hoje te convido a ser conosco um semeador deste grande projeto. Amém? E você pode saber que Deus vai lhe recompensar. A recompensa nós não podemos dar, mas Deus dá, porque esta obra, este trabalho, é dele. Tá bom? Na tua tela tem um número e é para você ligar para nós. Nós queremos orar com você. Orar pela tua vida, orar pela tua causa. E hoje vamos falar de oração. Então, nada mais importante e melhor do que terminar essa ministração com uma oração. Uma oração de concordância. Onde nós vamos concordar. Você vai concordar dizendo amém e orando com a gente. Tá bom? Então o telefone está aí na tua tela. Não espere até o último momento do programa. Você pode já agora ligar e alguém vai te atender muito bem. Vai anotar o teu pedido e juntos aqui nós vamos levantar um clamor, uma oração por você. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Minha Bíblia já está aqui aberta em Atos dos Apóstolos. Capítulo 12. Do versículo 1 ao versículo 17. A história de um homem chamado Pedro. Pedro, ele foi, a vida dele foi impactada porque alguém estava orando por ele. Ele estava preso. Ele estava ali no lugar perigoso. Mas tinha pessoas orando por Pedro. A história dele muda quando alguém começa a orar. Então hoje você quer mudar a história da vida de uma pessoa? Comece a orar por ela. Comece a aclamar a Deus pela vida dessa pessoa. Você vai ver o que Deus vai fazer. Porque você não pode mudar pessoas. Eu não posso. Ninguém muda ninguém. Ninguém pode libertar alguém de drogas. Ninguém pode mudar a mente de uma pessoa. Mas o Espírito de Deus pode convencer. Mudar. Então é isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar com Deus. E Ele vai fazer o que é necessário. Tá bom? Vamos para o nosso intervalo. Vamos voltar daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você hoje falando sobre a importância da oração. Eu falei aqui a palavra mães. Mas são pais também que oram pelos seus filhos. São pessoas que estão sentindo um peso. O peso da oração. Porque o Espírito Santo coloca este peso no nosso coração. É Ele que nos estimula a orar. É Ele que nos leva a esta ação tão tremenda, tão divina, tão certa, para que haja solução, para que haja resultados bons, para que haja vitória. É necessário nós orarmos a Deus, clamarmos. Tem vários tipos de oração. Eu vou falar hoje sobre isso porque ontem eu estive ministrando esta palavra em uma igreja aqui em Manaus. E quero mandar um abraço a todas as mulheres da igreja Querigma aqui em Manaus. Ali do bairro Armando Mendes. E dar um abraço forte, enviar um abraço a pastora Jomara, as irmãs queridas que estão lá, líderes das mulheres, que é a irmã missionária Gisele também. Gisele, dar um abraço nela, na irmã Gisele, na irmã Ana, que estava lá com a gente, a Gorete. E essas mulheres valorosas. E nós falamos ontem sobre oração. O tema ontem lá é mulheres em oração, famílias de pé. Então, hoje nós vamos orar, vamos falar sobre a importância de você e eu estarmos orando. E eu quero colocar isso numa situação onde, vamos dizer, que a mulher dentro da casa, do lar, ela tem um lugar, assim, de muita influência. Porque, hoje em dia, obviamente, a mulher também divide com o seu esposo a questão dos trabalhos, de trabalhar fora, de também sustentar o lar. Mas, digamos que, na maior parte, as mulheres passam mais tempo em casa. Elas têm mais, talvez, atividades mais pertos e próximos aos filhos. E, então, cai sobre ela, muitas vezes, esse peso. E não estou falando, assim, o peso de ser fardo, não. O peso da oração não é fardo, mas é aquele sentimento, aquele peso, aquele desejo de orar. Porque o Espírito de Deus coloca este peso no nosso coração. Não é algo que a gente inventa, que a gente corre atrás, mas é algo que Deus coloca para que a oração seja feita. Porque, quando Deus ouve a oração, Deus pode agir naquela circunstância. Então, precisa-se de intercessão, de intercessores. E nós, como mulheres, temos uma influência muito forte na nossa família. Temos um grau de impacto muito grande, positivamente ou negativamente também. E nós determinamos, muitas vezes, o ambiente do nosso lar. Determinamos a atmosfera da nossa família. Se é uma família alegre, se é descomplicada, se é paz, tem paz, tem... Porque uma pessoa desorganizada, não sabe onde nada está, Ela promove uma desorganização e uma certa estrutura de pouca paz. Se é uma pessoa briguenta, richosa, brava, o ambiente também se parece com essa pessoa. Porque nós determinamos a atmosfera da nossa casa, o ambiente, Pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de ser. E nós determinamos também vitória na nossa casa, pela nossa oração. Vou falar não daquela oração que você faz para se aproximar de Deus. Aquela oração é a oração da comunhão, da intimidade, que eu sei que todo mundo ora. Mas eu vou falar hoje sobre oração de intercessão. Onde você se coloca no lugar daquela pessoa, você se coloca na brecha, Você se coloca ali como um intercessor, orando pela causa dela, dessa pessoa, Que pode ser teu filho, tua filha, teu genro, tua nora, algum familiar, pai, mãe, marido, parentes, amigos, Quem quer que seja, você está orando por ela, você está intercedendo pela causa dela. Aqui nessa história que a gente vai ler hoje de Pedro, em Atos dos Apóstolos, A Bíblia diz que Herodes mandou prender e matar a fio da espada Tiago. Tiago aqui, esse Tiago que era o apóstolo, ele era ali o irmão de João, Que era outro apóstolo também, vendo isso agradável aos judeus, o Herodes, o rei, achou que os judeus gostaram, Ele aproveitou, vou prender outro também, e pegou Pedro, o apóstolo Pedro, e colocou ele na prisão também. Olha só, mas Pedro estava guardado no cárcere, Pedro estava ali preso, mas olha só a diferença, Olha o versículo 5 aqui, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor de Pedro. Pedro não estava esquecido naquela cadeia, estava preso, mas tinha um grupo de pessoas que sabiam, E começaram a orar, a interceder por Pedro que estava ali, porque o próximo que iria passar o fio da espada, Quer dizer, ia ser degolado, talvez fosse Pedro, porque Herodes não estava brincando não em serviço, Ele iria mandar matá-lo. E ali, fala claramente, que enquanto que Pedro estava ali, tinha uma igreja não de braço cruzado, lamentando, Tinha uma igreja não chateada, porque o Pedro estava assim, tinha uma igreja ocupada, Orando a Deus, falando com Deus, clamando a Deus, pela vida do irmão Pedro que estava lá. E o que que acontece? Veja o que acontece quando um grupo de pessoas se dispõe a orar. Acontece que, estava ali Pedro, à noite, deitado, não sei se estava deitado, estava de pé, estava acorrentado, estava ali preso, E de repente, sobreveveu um anjo do Senhor, que iluminou aquela prisão, iluminou aquela cela que ele estava preso, Entrou lá dentro, tocou no lado de Pedro, acordou, despertou ele e falou para ele, levanta depressa. E de repente, as cadeias, as correntes que estavam amarrando o Pedro, caíram, caíram no chão. E disse o anjo para ele, rápido, vai dar uma lavada no teu rosto aí, calça a tua sandália, tua roupa, põe a tua capa e me siga. Então, Pedro seguiu esse anjo, mas ele não estava percebendo que aquilo ali era verdade. Para Pedro, isso aqui era uma visão, Pedro estava achando, eu devo ter dormido e eu estou tendo uma visão aqui, um sonho, que o anjo está aqui me tirando dessa cadeia. Era assim que Pedro estava pensando. Mas aí, eles passaram da primeira porta para a segunda porta, a sentinela, chegaram no portão de ferro que dá para a cidade, e ali, aquele portão se abriu automaticamente, você sabe que é Deus nisso, né? E saindo, enveredaram por uma rua. E quando ele estava na rua, que ele caiu em si. Aí Pedro fala, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor Deus enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes, porque Herodes iria matar Pedro. E de toda a expectativa do povo, a expectativa do povo judaico, é que no próximo dia outro ia morrer pela espada, e seria Pedro. E ele fala, meu pai, olha só, Deus enviou um anjo, esse anjo me tirou desta prisão. E aí, ele foi ver, considerando a sua situação, o que ele resolve fazer? Ele vai para a casa de Maria. Maria era mãe de um homem que trabalhou com o apóstolo Paulo, chamado João Marcos, que em algumas viagens missionárias tinha ido com o Paulo. Então, ele era um homem de Deus, João Marcos, e a mãe dele também era uma mulher de Deus, estava fazendo um culto, uma vigília de oração por Pedro, na casa dela, e ele se encaminha para lá. Quando ele bate no portão, uma jovenzinha criada lá da família, ela vai e atende. Quando ela olha e vê que é Pedro, ela ficou tão alegre, tão assim, maravilhada, que em vez de abrir o portão para o Pedro entrar, ela corre lá para casa e fala, olha gente, vocês não vão acreditar, mas eu fui no portão e quem está lá é o Pedro. Olha só que interessante, as pessoas que estavam ali orando pelo Pedro, não estavam? Estavam orando por ele. Elas não acreditaram, você está aí doida, menina. Você deve estar vendo o quê? Um anjo do Pedro que está lá. Mas o Pedro, ele está preso. E ela, não, eu estou vendo, é ele que está lá. E de repente, eles vão todos correndo para lá, e ali eles reconheceram a voz de Pedro. E eles ficaram alegres e viram que era ele. E ele entrou na casa e anunciou a eles ali o que tinha acontecido. Que por meio de um anjo, né, que ele tinha liberto ele, e ele estava ali e eles ficaram atônitos quando eles viram ali o que tinha acontecido com Pedro. Pedro foi uma resposta de oração. O povo estava naquela casa orando e Deus estava agindo. Precisou de oração. Deus precisa ouvir a tua oração. Deus age quando você ora. E eu vou dizer algo para você hoje, olhando bem para o teu rostinho e te dizendo algo. Coisas deixam de acontecer por falta de oração. Quando alguém para de orar, para de clamar, milagres, curas e coisas que poderiam estar acontecendo, não acontecem, porque não tem oração sendo levantado a Deus. Está escutando? Então, é importante a tua oração. Porque você pode, por causa da tua oração, pessoas hoje podem ser libertas. Por causa da tua oração, pessoas hoje vão ser salvas. Pessoas vão chegar no céu. Pessoas vão ser libertas. Porque alguém está orando e esse alguém é você. Então, hoje Deus fala para você, não pare. Mesmo que você ainda não recebeu a notícia de que o milagre aconteceu. Mesmo que você não tenha visto mudança na pessoa por quem você está orando. Continue. Deus está agindo. Você só precisa continuar a orar. O milagre não é o teu departamento. É de Deus. A tua parte, a minha, é orar. É falar com Deus. É clamar. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai orar. E o milagre, Deus vai operacionalizar. Deixa com Deus. Deus é que foi lá naquela cadeia e viu aquele anjo para tirar aquelas cadeias. Ninguém percebeu. Abriu a porta automaticamente. Foi uma coisa assim, milagrosa. Tremenda. Deus é que fez. O que o povo estava fazendo? Estavam na casa de Maria, mãe de Marcos, João Marcos, orando. E aí Deus faz. Então, hoje, enquanto você ora, Deus está agindo. Você tem que crer nisso. Agora, eu quero falar sobre algumas coisas que são tão importantes. Sobre a oração. Algumas atitudes necessárias para que a tua oração seja eficaz. E para que haja poder na nossa oração. A primeira coisa é esta. Manter meu coração puro. Que adianta eu estar envolvida em pecado, com o coração richoso, com o coração cheio de raiva, de contenda, falta de perdão, amargurada, azeda, amarga, desiludida, com ódio. Aí eu vou orar para aquela pessoa. A minha oração vai estar comprometida pelo pecado. O meu coração, porque eu sou o canal. Eu sou a pessoa que vou levar fulano para Deus. Eu estou intercedendo pela vida dele. Então, se eu sou esse canal, o canal tem que estar desobstruído, tem que estar limpo, tem que estar puro, tem que estar santo. Então, manter meu coração limpo. O intercessor tem que estar com a vida dele limpa, diante de Deus, no altar de Deus. Com o coração em dia com Deus. Sem pecado, sem maldades, sem ódio, sem vontade de se vingar. Olha o que diz aqui no Salmo 66, versículo 18. Se eu no meu coração tivesse permanecido no meu pecado, o Senhor não teria ouvido a minha oração. Eu estava lendo aqui uma mensagem, eu estava ouvindo uma mensagem. E nela o pregador fala que pecado enfraquece fé. Pecado na minha vida, inibe a fé. Pecado no meu coração, ele inibe, ele destrói fé, enfraquece fé, esfria a minha fé. E para mim orar, e você orar para Deus, nós precisamos de fé. O que move uma oração é fé. Como é que eu vou orar se a minha fé está fraca? Fraca porque o pecado está na minha vida. Estou com atitudes pecaminosas. Então hoje, se você é uma intercessora, o Espírito Santo quer que você chegue o teu coração hoje. E se tem uma atitude que não está certa, a gente trata pecado de uma maneira só. Confessando ele a Deus. Então confesse ao Senhor. Fale ao Senhor. Deus está aqui. Meu coração, ele está... Ele está com uma atitude de mentira. Meu coração está com uma atitude de amargura. Meu coração está com uma atitude de sensualidade. Meu coração está com essa e essa atitude. fala para Deus, confesse, para que a tua oração seja respondida e que Deus venha agir a teu favor. Então pense nisso. O que é importante para uma oração eficaz? Manter meu coração puro, limpo, desembarassado. Josué, capítulo 3, versículo 15, diz assim. Josué disse ao povo, santificai-vos, desembarassa de pecado, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Mas para Deus fazer milagres, maravilhas, o coração tem que estar limpo. Amém? Uma certa madrugada eu acordei para orar por uma situação. aonde Deus havia falado para mim que havia laço de morte naquela situação. Já pensou que susto? Você ser acordada por Deus e Deus fala, vai orar por aquela pessoa, porque na vida daquela pessoa tem um laço de morte. Você vai orar por ela. E eu fui lá na minha sala de madrugada orar. No meio da oração, Deus falou, alto olá. Santifica o teu coração. Você não está perdoando duas pessoas aí. É, Deus falou ao meu coração. Te arruma, Raquel. Trabalha lá na santidade do teu coração. Porque o grau de batalha que eu estou dando para você lutar é grande, é forte. Deus, eu estou usando você para que o laço de morte venha a cair ali. Então você tem que estar pura para chegar diante de mim e interceder por aquela pessoa. Eu vi o dia clarear aquele dia. Mas eu pedi perdão a Deus. Falei, Senhor, limpa o meu coração. Santifica ele. Não pode ter nada embaraçando a vida de um intercessor. Tem que estar puro, limpo. A segunda coisa, e nós vamos falar quando nós voltarmos o nosso intervalo, que é muito importante na vida de um intercessor. Primeiro é manter o coração limpo. Amém? E o segundo está aqui, prontinho para a gente falar. Mas a gente vai esperar para o nosso segundo bloco. A gente vai para um pequeno intervalo agora, tá bom? E a gente vai voltar falando sobre isso. Tão importante a oração. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Minha mãe orou constantemente pela minha vida. Eu era uma criança muito doente. Fui diagnosticada, tinha problemas de reumatismo, reumatismo no sangue, reumatismo era arquítica, pequenininha, magrinha, né? E cheia de problemas. E minha mãe sempre orava para Deus me dar saúde, para Deus me levantar. E hoje eu sou uma pregadora do evangelho de Cristo Jesus, pregando a palavra dele. Sou fruto das orações da minha mãe. Então hoje eu sei que você também é. Alguém orou por você. Alguém está orando. E você está orando por alguém. Porque alguém também vai ser fruto das tuas orações. Poderoso, né? Vamos para o nosso intervalo? Vamos. Vamos rapidinho, para a gente voltar rápido para esta palavra sobre intercessão. Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos falando hoje sobre a intercessão. E é importante para você que intercede, que ora por alguém, ter, eu e você, termos o nosso coração puro diante de Deus. Segunda coisa, entender e reconhecer que a força vem do Senhor. A força da intercessão. A força, a urgência da oração. Não é tua. É Deus que coloca sobre você. Quando você vai orar por alguém e sente aquele peso, a força, o poder que move a tua oração. O poder que move a tua intercessão. É o poder do Senhor. Então não é, eu sou super forte, eu oro. Não. Você e eu somos fracos, pequenos. Mas o poder, a força vem do Senhor. Está aqui na Bíblia. É bíblico. Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10 fala. Quanto mais, sedes fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Portanto, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a força que move a tua oração, a tua intercessão, é a força do Senhor. A força vem dele. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Porque é a força do Senhor naquela pessoa. Então você fica surpreso. Meu Deus, eu orei uma hora. Eu orei ali. Eu orei para cá. Não fica surpreso. Fica feliz porque Deus está na tua vida e o Espírito de Deus está te levando a orar. Quantas vezes eu no meu lugar de oração, na minha casa, que eu tenho um lugarzinho que eu gosto, e ali eu estou numa força, eu louvo, eu falo, eu canto, eu oro, eu fico um tempo ali, daqui a pouco eu vejo, e eu pensei, nossa, e eu pensei, não sou eu, é a força do Senhor. Deus tem uma força sobrenatural. A força da oração. Ele te fortalece. Olha o que diz o Salmo 140. Salmo 140, versículo 7. Ó Senhor, força da minha salvação, tu me proteges, e tu também protegeste a cabeça, a minha cabeça, no dia da batalha. Jesus, ele fala aqui, ó Senhor, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Senhor, minha força. É Deus que dá força para guerrear, batalha. Aqui ele está batalhando. E guerra, e oração intercessória é uma guerra. Você está batalhando pela libertação, salvação, pelaquela pessoa que está ali ruim, você está orando por ela, guerreando pela vitória dela. Então, é uma guerra, é uma batalha. E o Senhor te fortalece. Nada de falar, mas eu estou fraquinha, eu não tenho força. Olha o que diz o Salmo também. Eu li para você o Salmo 140, versículo 7. Mas o Salmo 18, versículo 1 diz, Eu te amo, ó Senhor, força minha. Hoje, quando eu estava vindo para cá, Deus fez eu entender isso. Eu estava com o meu carro, vindo aqui para o estúdio da Boas Novas, para gravar esse programa ao vivo. E Deus falou assim, a força que você tem hoje, é eu que te dou. Eu estou com você, eu te levantei dessa cama essa manhã. Eu estou um pouco gripada. Então, dia muito chuvoso aqui em Manaus. E Deus falou, eu te levantei, eu te fortaleci. A força que tu tens para pregar a minha palavra, não é tu, é minha força em ti. Eu te capacito, eu te fortaleço. Então, reconheça de onde vem a tua força. Aí você fala, ai, não tenho força para orar. Você não tem mesmo, e nem eu. Mas eu pego emprestado de quem me dá a força dele. A força é do Senhor. Deus te dá. Deus vai te fortalecer. O Espírito Santo te conduz nesta batalha. E faz você triunfar nesta batalha. Olha Romanos 8, versículo 31. O que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação eterna. De quem eu terei medo? O Senhor me fortalece. Ele me adestra para as batalhas. É Ele que me conduz. Então, você vai na força do Senhor. Você vai orar, porque Deus está contigo, te levando a orar. E a força é dEle. O inimigo vai querer te intimidar. Vai querer calar tua boca. Vai querer trazer tanto problema para você. E dizer, está vendo? Olha o que aconteceu. Olha o teu filho. Olha o teu casamento. Olha a tua situação financeira. Olha isso. E olha aquilo. Daqui a pouco você começa a olhar o teu problema e a tua dor. E aquilo, de uma certa forma, te desestimula. Mas não deixa nada e ninguém tirar o teu foco da oração, da intercessão. Porque Deus te fortalece para isso. Enquanto você ora por alguém, Deus cuida de você e dos teus. Enquanto você está guerreando por uma pessoa, mas Senhor, eu estou orando por essa pessoa e os meus. Deus cuida dos teus. Não se preocupa não. Deus está cuidando. Você está obedecendo a Ele, não está? Orando por aquela pessoa, aquela situação, aquela circunstância. Então, Deus cuida. Terceira coisa importante. Vamos começar do começo. A primeira, manter meu coração puro. Entender. Segundo, reconhecer que a força da oração intercessória, ela vem do Senhor. É Deus que te dá força para orar. Terceiro, ter sensibilidade ao Espírito Santo. Porque Ele vai te mostrar como você deve orar por circunstâncias. Uma certa vez, eu estava viajando, eu estava num retiro de mulheres em São Paulo. E lá naquele lugar, não tinha acesso, porque era num vale. E não tinha nem oi, nem tim, nem nenhuma operadora que pegava ali. Porque não tinha, era muito assim profundo, não tinha, tipo uma caverna no vale. Não tinha como ter contato. Mas aquela madrugada, Deus me acordou para orar. Eram as três da manhã, quatro, escuro. E Deus falou para mim tão forte, ore pela tua filha. Ore pela tua filha. Ore pela tua filha. E eu levantei, eu comecei a marchar naquele quarto. E comecei a orar pela vida dela. Orar para Deus guardar ela. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia, por que eu estou orando pela minha filha três horas da manhã? E o Espírito Santo, ora pela tua filha. Ora por ela. Ora para eu dar livramento. Ora por ela. Eram aquele peso, e eu orando, e clamando, e chorando, e orando por um bom tempo. Até que eu senti paz. Voltei para a cama. Quando eu cheguei em Manaus, porque naquela época, naquele dia, eu estava em São Paulo, mas a minha filha com meu esposo e meu outro filho, estavam num casamento no estado do Rio. Eles tinham que pegar um carro para ir para a cidade de São Paulo, do Rio para São Paulo, e pegar o voo de volta para Manaus. Só que eles saíram muito tarde da recepção do casamento. Eles viajaram à noite, debaixo de chuva. E meu esposo estava exausto e falou, eu não aguento, eu vou dormir nesse volante. E falou para o meu filho, pega aqui o carro e você vai guiar. Meu filho também guia. Falou, tá bom. Mas o meu filho também ficou cansado. E ele falou para a minha filha, que também dirige, mas ela não dirige em autoestrada. Acostumada a dirigir aqui em Manaus, uma rua aqui, outra ali. Mas aqui era uma autoestrada, com caminhões passando e chuva. E ela com medo, me falou, mãe, eu peguei aquele volante com medo, mas eu sabia que se não fosse eu guiando, todo mundo dormindo de cansaço, eu fui guiar. Mãe, tinha hora que eu via aqueles caminhões passando por perto de mim. Água, eles passavam por muita água e a água cobriu meu carro, a para-brisa. Aí eu sentia que eu ia me perder, o carro perdia controle. Tem uma hora que eu pensei que o carro ia embora. Está em minhas mãos. Mas Deus me segurou, mãe. Essa era a hora que eu estava orando pela minha filha. Sem saber que ela estava atrás de um volante, três horas da manhã, numa autoestrada, cheia de caminhões, em chuva, com pouca experiência de andar numa autoestrada e de volante. Mas Deus estava vendo. E Deus levantou alguém para interceder. Para que não houvesse um acidente trágico. Porque da maneira que estava indo, poderia ter tido um acidente. E Deus deu livramento para minha filha, para o meu marido, para o meu filho, todos que estavam naquele carro, chegaram naquele aeroporto, pegaram o voo e chegaram em Manaus. Estamos aqui. Então seja sensível. Quando Deus coloca um peso no teu coração, é madrugada, é hora, para, para tudo e vai orar. Quando Deus coloca um peso no meu coração, há muitas manhãs eu acordo com aquele peso. Primeira coisa, saio da cama, vamos orar. Senhor, eu estou com o peso de orar por essa pessoa. Eu vou orar. Eu não sei o que está acontecendo com ela, o que ela está fazendo, não está fazendo, o que está acontecendo de errado, mas uma coisa eu sei. O teu Espírito Santo está me dando uma sensibilidade, está me dando um comando para eu orar por essa pessoa. Eu vou te obedecer. Obedeça a Deus quando Deus fala ao teu coração. Isso chama ser sensibilidade, chama ser sensível a Deus, sensibilidade ao Espírito Santo, porque Ele sabe que aquela pessoa está precisando e Ele vai levantar você. Eu quero dizer algo também sobre oração esta manhã. Oração não é uma arma de manipulação. Entenda bem. Oração não é uma arma de manipulação. Nós não podemos. Deus não é manipulado pelas nossas orações. Aqui tem pessoas que querem manipular, porque tem desejos carnais, desejos de capricho, desejos fora da vontade de Deus. E aí querem colocar Deus contra uma parede e falar, Deus é assim e assim. Deus não é manipulado pelas tuas, minhas e nossas orações. A gente não fala para Deus o que Ele vai fazer. Nós oramos de acordo com a vontade de Deus. E essa que é a diferença. Deus revela a sua vontade, sabe aonde? Através da sua palavra, da Bíblia. Ele revela o que Ele quer para você e para mim, as coisas boas. E se a gente conhecer então essa palavra, através do Espírito Santo, conhecemos a palavra dEle, nós vamos orar de acordo com a vontade dEle também. Então quanto mais você conhece Deus e a palavra dEle, mais as tuas orações vão estar alinhadas com a palavra. Alinhadas com o propósito que Deus tem. Pouco conhecimento de Deus e muito conhecimento da minha vontade, eu me alinho com a minha vontade. Ah, eu quero assim, desse jeito. E muitas orações, como dizem Tiago, fala que Deus fala que Ele não, que são feitas o quê? Por caprichos, vontades mesmo, próprias. E Deus não vai ouvir e nem responder. Ele vai responder a oração que é alinhada dentro da vontade, boa e agradável e perfeita a vontade dEle para você e para mim. E é conhecendo a palavra dEle que eu sei o que Deus tem para mim. Jeremias 29, 13 diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Então meu coração deve estar sensível ao Espírito Santo, sensível ao que Ele está dizendo e o que Ele está falando para mim. Uma outra coisa que eu vou terminar com ela agora é o seguinte, quando você ora e você fala, sabe, eu estou cansada de orar. O que é que eu vou orar? Porque eu já tenho falado Deus, isso e aquilo. E você fala, eu não tenho mais palavras para orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos, inexprimíveis. Está em Romanos, no capítulo, se não me engano, no capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Vamos aqui rapidinho. Romanos, capítulo 8, no versículo 26. Também o Espírito, semelhante a nós, Ele conhece as nossas fraquezas, nos assiste nas nossas fraquezas, porque a gente não sabe como orar, como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos, inexprimíveis. Então vai ter hora que você não vai conseguir orar, mas o Espírito Santo vai interceder por você. Agora, quando você pode orar, mas você não tem palavras tuas, use as palavras de Deus para orar. Isso aqui é a palavra de Deus. Tem versículos que você pode orar, por exemplo, você quer que uma pessoa seja transformada, mudada. Mas você sabe que nem você pode mudar ela, e nem ela mesma pode mudar ela mesma. E você vai orar, então, uma palavra que está em Zacarias, no capítulo 4, o versículo 6, que diz assim, não é por força, diz a palavra, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vai orar essa palavra, Senhor, eu estou vendo que eu não posso mudar aquela situação, não posso mudar aquela pessoa, mas não é por força, não é por violência. É pelo teu Espírito, Senhor, dos Exércitos, que ela vai ser mudada. Ore a palavra. João, 1 João capítulo 4, versículo... 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus, para isto Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Ore. Senhor, a tua palavra diz que tu vieste, Jesus, para destruir essas obras que estão atazanando a vida do meu filho, do meu gerro, da minha filha, do meu marido, da pessoa que você estiver orando. Ore a palavra. Está escrito. É poderosa. Oh, meu querido, você está orando uma bomba atômica. Você está orando a palavra de Deus naquela circunstância. Declarando a palavra de Deus sobre aquela circunstância. que você não tem poder para mudar, mas Deus tem. Gênesis 18, versículo 14, é uma excelente oração. Diz assim, para Deus, haverá coisa demasiadamente difícil para Deus? Ore isso na tua oração, Senhor. A tua palavra diz, haverá coisa de mais difícil para tu fazer? Senhor, não tem. Foi a palavra que o anjo falou para Sarah. Porque Sarah não estava acreditando que naquela idade ela ia ser mãe. Já tinha passado a menopausa há um bom tempo. Já estava com seus 90 anos. Já estava na idade de ser bisavó, tataravó e até um filho. E Deus fala, haverá coisa demasiadamente difícil para mim? Você vai clamar essa palavra. Tem mais, tem aqui bastante anotados. Tem a palavra do Senhor em Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em todas as suas palavras não tem possível. Clama essa promessa, essa palavra, para dentro da tua circunstância. Deus te dá força para você abrir a boca e falar a palavra dEle. Memorize. Filipenses 1,6. Pode falar, Senhor, a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar a boa obra. Senhor, tu começaste naquela vida algo bom. Completa, Senhor. Romanos 16,20. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Uma palavra de autoridade. Você tem essa autoridade que Deus te dá. Então, abra a tua boca e fale aquilo que Deus está colocando. A palavra é dEle. 2 Coríntios 4,4. Essa oração eu oro porque muitas pessoas por quem eu estou orando não conhecem Jesus. Porque o Deus deste século, de 2 Coríntios 4,4, tem colocado uma escama, cegado o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Por que não resplandece? Porque o inimigo coloca um véu, tampa os olhos, o entendimento daquelas pessoas. Então, você vai orar, Senhor, tira aquele véu. Tira aquela cegueira daquela mente. Por que não vê? Sabe, uma outra oração que eu oro também, Senhor, tira os argumentos de Satanás. Ele tem argumentos, argumentos na mente daquela pessoa, para que ela não creia, para que ela não acredite, para que ela não olhe para Deus. E você vai orar, Senhor, tira o mundo do coração do meu filho. Tira os argumentos do diabo, da mente dele. Deus faz, Deus age quando você ora. Quer orar uma oração pela tua família? Ore Atos 16,31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, não tem desculpa hoje. Ah, não sei o que eu vou orar. Vai orar a palavra de Deus. Deus, porque Deus vai orar a tua oração. Sabe por quê? Você está orando um linguajar familiar dele. Ele conhece bem. Quando ele começa a ouvir você falando a palavra dele, dizer, epa, eu já sei o que ela está orando. Ela está orando a minha palavra. Deus ama ouvir a palavra dele nas nossas orações. Porque nós estamos clamando promessas dele. Para dentro da nossa circunstância. E Deus é fiel. Ele cumpre a palavra dele na nossa circunstância. E na vida daqueles por qual nós estamos orando. Portanto, hoje Deus está falando para você. Não pare, não cesse. Não deixa nada te intimidar, te desencorajar, te desestimular. Sabe, o inimigo está louquinho para você ficar paradinha. Geladinha, congelada, amuada, triste. É assim que ele quer ver você. Mas você não vai ficar assim. Você vai continuar guerreando. Com as armas que Deus te deu. A oração, o jejum e a adoração. Adore Deus. É uma arma poderosa também. Para que o intercessor, que é você, chegue com a vitória nas tuas mãos. É isso que Deus quer te dar hoje. A tua vitória. Mas faça a tua parte. A de Deus, ele já vai... Nem preocupa com a dele. A dele, ele toma conta do recado. Mas a nossa parte, é nós que temos que fazer. Os anjos não vão orar por mim. Deus não vai orar por mim. É eu que tenho que orar. É eu que tenho que clamar. É eu que tenho que fazer a minha parte. Deus vai fazer a parte dele. Quando eu faço a minha. Amém? Vamos então para o nosso intervalo. Vamos voltar orando com você. Tá bom? Nós temos aqui alguns minutos reservados para essa oração intercessória. Oração de concordância. Daqui a pouco mais, eu volto com você. Estamos de volta com você. Nós vamos orar neste momento. Eu estou aqui já querendo orar também. E nós vamos fazer o seguinte. Enquanto eu estou orando, eu vou mencionando o teu nome em oração. Porque eu creio que o mais importante ou importante é Deus ouvir o teu nome. Ouvir o que você precisa. Ele já sabe. Nem uma surpresa eu dizer aqui para Deus. Porque Deus já sabe o que você precisa. Nós vamos orar. E você vai concordar em oração comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu lhe entrego a vida do Adson Teixeira nas tuas mãos. Ele está aqui esta manhã com o seu pedido, Pai. Dizendo que a sua saúde está desenganada do médico desta terra. Mas tu és o médico dos médicos, Senhor. E nós colocamos a causa do Adson, Pai, nas tuas mãos. Médico dos médicos. Porque tu és o Deus que cura. A tua palavra diz, Jesus, em Isaías, capítulo 53. Que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Jesus. Pai, nós oramos agora no nome de Jesus. E nós repreendemos essa enfermidade. E clamamos, Senhor, cura completa na vida do Adson. Em nome de Jesus. De igual modo, nós oramos pela vida da Maria Lúcia, Senhor. Que todo esse nervosismo, essa pressão alta e todo este mal-estar venha a ser repreendido da vida dela. E ela venha a ter saúde. De igual modo, nós oramos, Pai, pela causa da Albanese. Que diz que a sua causa é muito difícil. Mas para ti não haverá impossíveis, Senhor. Haverá coisa demasiadamente difícil para Deus. É a tua palavra que diz isso em Gênesis, capítulo 18, versículo 14. A tua palavra diz que para Deus não haverá impossíveis. Senhor, nós colocamos a causa da Albanice. Nós colocamos a causa da Maria Lúcia, do Adson, da Joete. Aqui de Manaus, a cirurgia que ela vai fazer. Nós pedimos que tu venha estar com ela. Que ela venha ter sucesso. E que a tua boa mão esteja sobre a vida dela. Em nome de Jesus, oramos pela família, Senhor. Da Francisca Rodrigues. Que nesta hora, pede, Senhor, pela sua família. Pai, nós oramos pelo Alan, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Que ele possa entregar nas tuas mãos. E ser bem-sucedido, Pai, ao fazê-lo. Nós oramos pela Rosângela, Senhor. Pela saúde e também pelo filho que está separando da sua esposa. Que triste é isso, Senhor. Venha estar, Senhor, dando paz e dando, Senhor, vitória, Pai. A esta família, nesta hora que eles precisam, Senhor, da tua presença. Nós oramos pela irmã Raimunda, que está com diabetes, que é a mãe, Senhor, dela também, Senhor. Da Rosângela, por toda a sua família. Nós colocamos agora nas tuas mãos. Este que está ligado comigo, mas não tem colocado aqui o seu nome. Mas está em oração, pedimos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz de Deus. Fique na oração. Deus está te ouvindo. Amém? Fique na paz e até nosso próximo programa, Se Deus permitir.